Salmo 131, Cântico de Peregrinação, Davídico Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. A minha alma é como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como uma criança recém-amamentada por sua mãe.